O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ele sempre me leva Aos pastos bem verdinhos Quando eu tenho sede Água por Ele me dá No caminho da justiça Ele me faz andar Quando eu tenho medo Me lembro que está comigo E se estou sozinho Jesus é meu amigo Ele é tão bondoso E me dá o Seu amor Para sempre vou morar Na casa do meu Senhor Para sempre vou morar Na casa do meu Senhor E me dá o Seu amor E me dá o Seu amor E me dá o Seu amor E me dá o Seu amor